Como treinar o seu dragão pertence a um universo incrivelmente amplo e cheio de aventuras. Dragões, vikings e tudo isso junto formam a história da franquia. Todos aqui já assistiram boa parte dela, inclusive eu. Porém, como eu sempre falo, por mais que a trilogia já tenha acabado, ainda tem vários temas interessantes para comentar. No entanto, o que fortalece ainda mais a franquia é o fato de ter muitas obras voltadas a ela, onde podemos perceber que em cada série ou especial a história vai se expandindo ainda mais. Temos ainda as histórias em quadrinhos, os jogos, enfim. Tudo isso contribui de alguma forma para o avanço da franquia. Mas, como eu já disse, ainda tem muitos temas a serem explorados, nada mais do que segredos escondidos que pouca gente percebeu. Então, hoje eu vou mostrar 5 fatos sobre o pesadelo monstruoso, curiosidades e coisas que poucas pessoas notaram. Eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vem comigo e vamos começar. Para quem não sabe, o pesadelo monstruoso pertence à classe Brasa e o primeiro fato em relação a esse agrupamento dele. No início da franquia, existiam poucas espécies e a maioria delas foi ganhar destaque bem depois. Desse modo, as pessoas demoraram para entender como funcionava cada classe. Portanto, com o avanço da história, elas passaram a ter importância na franquia, onde cada classe agrupava um certo tipo de dragão. No caso do pesadelo monstruoso, ele passou a representar a classe Brasa e, além disso, se tornou o símbolo dela, passando ao longo dos anos a ser o dragão mais conhecido de todo esse agrupamento. Vale ressaltar que, até hoje, quando as pessoas comentam sobre a classe Brasa, muitas, logo de primeira, pensam no pesadelo monstruoso, pois ele foi um dos primeiros a fazer parte e ganhou muita fama ao decorrer da franquia. Desse modo, a espécie dele foi e continua sendo o grande ícone da classe, algo muito legal, pois desde o começo ele era um dos únicos com essa definição. Quando falamos desse dragão, logo de início nós já relacionamos ele com o fogo, até porque ele possui uma habilidade muito famosa, que todos aqui devem saber. O pesadelo monstruoso é capaz de se auto-incendiar, e o fato número 2 é relacionado a essa capacidade que ele tem, pois, querendo ou não, ele é o único que pode fazer essa proeza. Claramente tem outros que conseguem aumentar a temperatura, como é o caso da Rainha Lagarta de Fogo, mas se auto-incendiar, apenas ele consegue. Basicamente, dentre todos, a espécie do pesadelo monstruoso é a única capaz de colocar fogo em si. Um ponto interessante é que depois do primeiro filme, as pessoas nomearam ele como o Dragão do Fogo, por conta dessa capacidade especial. O fato número 3 nem é tão secreto assim, afinal, aconteceu também no primeiro filme, porém pouca gente reparou. Pra quem não sabe, o pesadelo monstruoso foi o dragão mais difícil de ser derrotado. Sendo assim, de acordo com o Soluço, apenas o viking mais forte era capaz de matá-lo. Inclusive, o estoico lutou com uma criatura dessa espécie em diversas cenas, provando que eles são resistentes. Não é à toa que ele se tornou o desafio final na Academia de Vikings. Depois de passar por todos os níveis, o escolhido precisava lutar com um pesadelo monstruoso, como se fosse um teste final, já que esse dragão era muito forte devido ao seu conjunto altamente nocivo. A próxima curiosidade é relacionada a uma coisa muito legal. Na minha opinião, esse vai ser o fato mais incrível desse vídeo, e eu vou contar da maneira mais direta possível. Lembra que na série Os Nove Reinos apareceram algumas espécies da franquia original? Então, meio que na terceira temporada dessa série, vão aparecer outras espécies conhecidas. E adivinha quem está prestes a voltar? Isso mesmo, o pesadelo monstruoso. Sim, pessoal, eu sei que parece loucura, mas além dos novos dragões, algumas espécies originais também vão retornar. Dentre eles, o Gronkel, e como eu acabei de falar, o pesadelo monstruoso. Quem aí ficou empolgado com essa nova revelação? Claramente, isso foi bastante inesperado, e na minha opinião, a volta dele vai ser muito legal. Pois, eu gosto muito dessa espécie, e quero ver como vai ser o visual dele na série Os Nove Reinos. Bom, pessoal, chegamos agora ao fato número 5 desse vídeo. Quem acompanha o canal já deve saber, mas se você é novo, também não tem problema. Esse fato é relacionado à forma Asa de Titã do Pesadelo Monstruoso. Basicamente, ele é um dos únicos dragões principais a ter a forma Titã incluída em algum filme. Certamente, isso é bem legal de se pensar, pois na trilogia nunca apareceu um nether mortal, um Gronkel e nem um zíper arrepiante Asa de Titã. Na série, nós até conseguimos ver, porém nos filmes não tem nenhum deles. No entanto, o pesadelo monstruoso apareceu e pode ser visto com frequência em algumas cenas do mundo escondido. Eu achei sensacional o fato dos produtores colocar o pesadelo Titã no último filme. Isso mostra que a série Corrida Até o Limite tem relevância na franquia e por causa dela, isso aconteceu. Pois foi na série que o pesadelo apareceu pela primeira vez nessa forma. Isso com certeza é interessante, pois como eu disse, nenhum dragão principal teve essa participação diferenciada. Certamente, o pesadelo monstruoso foi uma criatura importante na história. Ele teve muitas aparições ao longo do tempo e se tornou um dos meus preferidos. Na verdade, o maior representante da espécie é o Dente de Anzol e como ele sempre estava presente em algum momento, ganhou fama rapidamente. Eu acho que a capacidade dele de colocar fogo em si mesmo foi um detalhe essencial, pois querendo ou não, isso diferencia ele e acaba dando uma certa exclusividade. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer as curiosidades do pesadelo monstruoso. Coloca aí nos comentários qual segredo você mais gostou e não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos aqui do canal e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor no Discord pra quem quiser. No mais é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!